Por favor aguarde, em instantes iremos atendê-lo. Obrigada por ligar para a Brasil PC. Há mais de 14 anos no mercado, possuímos o processo produtivo básico PPB e produzimos computadores da marca Brasil PC com peças de alta qualidade e custo reduzido. Empresa certificada ISO 9001, temos atendimento diferenciado a empresas de grande, médio e pequeno porte, além de revendedores e consumidores de informática. Estamos localizados na Avenida Ivaí 425 Dom Bosco Belo Horizonte. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Faça uma visita ou acesse nosso site www.brasilpc.com.br Brasil PC, a marca da família brasileira.